Bom dia a todos, vamos dar início a nossa quinta reunião, sexta reunião público-ordinária da diretoria, temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar, temos também para aprovação a ata da quinta reunião público-ordinária da diretoria, ainda hábito os diretores têm alguma observação, não tendo, considero aprovada a ata da quinta reunião público-ordinária da diretoria, solicito o secretário então que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro item. Bom dia a todos, antes de informar a ordem da pauta, gostaria de informar aqui os itens de número 6, 9, 10 e o item de número 27, que faz parte do bloco, foram retirados de pauta. Até o momento não houve nenhum pedido de destaque dos itens do bloco, então dessa forma a ordem de deliberação será a seguinte, são os itens do bloco de 11 a 26, já excluído o item de número 27, que foi retirado, e na sequência eu vou chamar os itens de número 1, 2, 4 e 7, e depois seguiremos com a ordem normal. Então assim eu submeto a deliberação da diretoria, os processos do bloco, são dos itens 11 a 26, e aproveito a oportunidade para informar que as respectivas minutos de votos e as minutos dos atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Primeiro indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação, bloco compreendido os itens 11 a 27, exceto o próprio 27 que foi retirado de pauta em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, próximo item.